Fala galera, bem vindos ao Flins e no Insert Coin de hoje teremos Nós vamos falar do lançamento de Evolve, Game of Thrones Episódio 2 e Esports Então vamos lá Marcelo, você jogou o beta do Evolve na época e agora no dia 10, esta semana, foi lançado o jogo oficial Finalmente saiu Evolve O que você achou do beta na época pra gente comparar com o que foi lançado agora? Olha, a experiência do beta é meio zoal de falar, porque assim, quando eu joguei o beta ele foi bem bugado, tá ligado? Tem vários problemas de conexão, de não cair o char que você queria Eu não achei também tão legal assim o jogo, sabe quando você fala, não sei se faltava alguma coisa Eu acho que não, o beta dele era bem montadinho, mas eu não gostei muito quando eu joguei o beta, para a verdade Entendi, eu perguntei porque com o lançamento do Evolve agora, definitivo, a gente só tem bons reviews Pois é, você que brincou É, o que que acontece? Basicamente a parte gráfica, excelente Sim Lembrando que ele é da mesma empresa que fez o Left 4 Dead, outros grandes jogos aí Graficamente ele tá excelente, pelo que eu vi no... As criaturas são bem legais É, as criaturas são bem legais No beta não tinha, só tinha um bicho pra você brincar, tipo, não tinha os três da versão final Você alertou pro problema que nós não vimos agora no lançamento, que são os bugs Pois é, não era nem bug, acho que era o problema de servidor, cara, que tava tendo Beta, né? Beta, eu aconselho Eu aconselho a curtir esse jogo, achei bem maneiro e na realidade não existe nenhum review negativo até hoje que eu tenha lido Fora aquelas premiações milhares que eu... Ele ganhou um monte de prêmio, até minha expectativa no beta, acho que o problema foi esse É, a minha expectativa no beta do Evo foi muito alta porque ele ganhou muito prêmio Certo Porque ele foi anunciado, que a galera jogou na E3 Exatamente, exatamente E aí saiu o beta, sei lá, cara, é... Pô, ele é um jogo do jeito que eu mais gosto, que é assim, cooperativo e multiplayer Exato Eu adoro juntar minha galera, a gente fazer... Exato, é, já fica... E não funcionou legal pra jogar, tá ligado Aquele dado dos lembretos que nós costumamos deixar, já fica o primeiro É um jogo pra se jogar entre amigos, hein? Ponto Sem galera, sem curtição Sem curtição Acho que foi o maior problema, de que eu vou não entrando... Ele é estratégico, ele envolve um monte de... Eu falei por causa das classes dos personagens, então o time de elite ali que vai caçar o monstro é dividido em quatro classes, o monstro tem classes também, então tem 3 tipos de monstro Lançados até hoje As evoluções do monstro Ele evolui de várias formas, então pra galera que tá caçando, é interessante tá... Ele é um jogo que funciona legal assim, é, a dinâmica dele é legal Se a gente vai pra galera, vai de time e arrebenta Isso, exatamente Pô, você tá sozinho, cara, vai de monstro, ponto É, vai de monstro Vai de monstro e põe pra arrebentar Bom, no geral, referente ao lançamento, nós recomendamos, porque realmente parece que todos esses problemas, o que a gente sentiu, viu, ouviu, leu... Amenizados É, todas essas questões que foram levantadas pelo beta, né, no caso o Márcio comentou É, não existem mais, então recomendamos, é um jogo que tá aí no hype O Victor disse que é bom Cara, eu fiquei na vontade de jogar também Eu sou chato pra caramba Pois é, eu vou acabar experimentando Já eu vou ter que falar do Game of Thrones, a gente falou da semana passada que lançou Exatamente O episódio 2 do Game of Thrones Nunca fomos tão pontuais Do Game of Thrones Da Telltale Você jogou, Victor? Não, não joguei Cara, é assim... Eu conheço, porque eu joguei o Walking Dead, que já é dessa nova estrutura e tal Então eu sei mais ou menos como funciona o gameplay, que eu sei que já não mudou muito Sim, não, é o mesmo esquema, isso não tem uma coisinha ou outra de dinâmica de botões Que não tinha no primeiro, no Walking Dead Isso Mas, vamos lá, episódio 2 Ah, eu nunca vou conseguir falar mal, porque eu gosto muito de Adventure Eu também Mas comparado com o primeiro episódio, ele... O ritmo do episódio em si não é tão legal quanto o primeiro episódio Eu tive um sério problema no começo Você já entra num combate muito agressivo Com os botões muito perdidos pra apertar Eles ensinam uma dinâmica pra você fazer de esperar pra apertar o botão E na verdade, o monumento seguinte que ela aparece Não é isso que tem que fazer Tipo, eu falei, porra, sério, eu apertei no time errado Porque você me ensinou a fazer um negócio e não usou Porra, sério, eu morri umas 3 vezes na primeira treta do episódio Totalmente desnecessário Eu falei, porra, não é isso que eu quero O primeiro não tinha esse problema Não, o primeiro, na verdade, você foi bem mais escalonado Eu acho que eles já esperavam que eu tivesse na pegada do primeiro que saiu há meses atrás E eu não tô, porque, tipo, não tava nem instalado no meu HD o jogo Quanto tempo de jogo? Cara, eu gerei um episódio inteiro Duas horas e pouquinho É curto, então? Na paulada, assim, tipo, numa sentada É curto, mas é longo Porque o jogo é barato Se você for parar pra ver Você compra por R$39,00 na live Ou seis episódios Certo Só que você vai brincar só com dois Mas você vai brincar só os dois Agora tem cinco horas de gameplay Então, assim Se for nessa média Se for, já tá Por R$40,00, sério Vale muito a pena jogar O jogo da Totei Eu acho que o custo e benefício deles é incrível Sim, sim O episódio é legal A história avança Em partes bem legais Tem um personagem que aparece Que você não espera mesmo E é muito legal ver ele Tem um personagem que eles anunciam Que vai aparecer no episódio E a história dele É legal ver crescendo Tá saindo Envolve todos os plots Que ele lançou no episódio 1 Você tem uma Ah, dá uma olhada lá Como é que tá rolando em Castle Black Ah, tem lá O carinha que foi pra lá Tem na capital Tem essa historinha lá Todos os plots se desenvolvem Não tem nada que fica parado Entendi Ah, é uma boa continuação É uma boa continuação É uma boa continuação É o primeiro Ele dá um encerramento Pra uma plot do primeiro episódio E deixa uma vontade do próximo Não tão absurda Quanto a do primeiro Que você quer sair chutando Mesas e cadeiras na frente Mas já dá um gostinho De que o que vai vir Vai ser foda O episódio 3 tem tudo Pra ser muito bom, cara E você recomenda, então? Quem não jogou Cara, vale a pena Se você tá na dúvida Absurda Se não vale a pena Ah, puta Vai pagar 40 conto Pode ser zoado Paga 10 conto Pega o episódio 1 Joga Se mata Que você vai querer muito Jogar o resto, cara É muito foda Seguindo aí a tocada Tem uma coisa legal Que você quer falar Cara, eu queria trazer Eu queria trazer Porque a primeira oportunidade Que a gente tem de falar De indie games aqui Oficialmente Porque nós falamos De lançamentos da PSN Falamos em outras oportunidades Mas falar do jogo em si É a primeira vez Que a gente tá falando Porque esse jogo Estourou nas últimas duas semanas Eu nem conhecia Eu fui pesquisar Baseado no que eu vi O pessoal jogando Comprei lá no Steam o jogo O jogo chama-se Darkest Dungeon O jogo é sensacional Sensacional Pra quem gosta de jogo indie Essa pegada um pouquinho Menos gráfica E muito mais focada Na diversão Bons tempos de Super Nintendo E Mega Drive Qual que é a pegada desse jogo? Conta pra mim O que acontece? Esse jogo basicamente Ele é um RPG Turn-based Pra quem não sabe O que é turn-based É os antigos Final Fantasy Ou pra quem é mais antigo Jogou em Chrono Trigger Persona É, Persona Que nós falamos no último episódio Ah, será que eu posso comparar Com o Persona? Persona é tão bom, cara Então basicamente Você vai ver o seu grupo De personagens Que vão estar Tendo uma aventura Dentro de algumas Dungeons Darkest Dungeon Darkest Dungeon São Dungeons escuras Olha só que coisa São muito bons E ele é side-scroller Então ele é Você vai ver o seu grupo Pela lateral Eles vão caminhar na lateral E o cenário é todo interativo O que que acontece? Quando você passa Adiante a um baú Você pode clicar no baú Ele vai interagir com você E vai te dar alguma coisa Que possa ter ali dentro Tá Os encontros são aleatórios E eles são baseados Nas estatísticas Dos seus personagens Lembrando que é um RPG Então as estatísticas São importantes É medieval? Como é que é? Ele é medieval A pegada é medieval Ele tem as estatísticas De cada personagem Essas estatísticas São afetadas Conforme você avança Dentro da dungeon Então se você está Entrando numa dungeon Mais escura A visão vai reduzindo E ele avisa você Ó, você está enxergando Cada vez menos O que dificulta Para você ver A criatura que está Na sua frente Que vai aparecer E se isso acontecer Ele entra em surpresa Então tudo isso afeta O conteúdo E jogabilidade O jogo é dificílimo Ele exige muito De estratégia E da composição Do grupo Que você montar Então você tem que Caprichar e conhecer Um pouquinho Realmente de tudo Que eles fazem Eles tem habilidades Próperas E tudo mais O jogo é excelente O personagem seu Você tem um personagem Principal Você monta o personagem Você pega o seu pronto Você pode renomear E você tem um personagem seu Que ele não é exatamente O principal Você pode jogar sem ele Tranquilamente Tá, mas você monta eles Tipo a classe que você quiser Isso você monta por uma classe E tudo mais Mas é bem básico Tá, isso não é O tchan do jogo Não tá aí Não tá no desenvolvimento Você é o único personagem E sim como você caminha Pela dungeon Parece difícil Exatamente Ele é um jogo muito difícil E a dificuldade dele Tá no gameplay mesmo Eu recomendo Muito O Victor tá recomendando O Flint tá aí recomendando Então eu só vou pedir Nesse momento Pra que o nosso diretor Suba um pouco a música Aqui da edição Porque esse é um assunto Que por mais Por mais que ele tenha Uma dimensão enorme As pessoas não tem noção Da dimensão enorme Que ele tem ainda Mas é Pesado o negócio Então aqui eu não vou falar Exatamente de um game Mas eu vou falar Sobre esports Eu gostaria de citar isso Porque nós somos De uma geração De Street Fighter 2 E as pessoas não tem A menor noção Do que isso se tornou Hoje em dia Então O esports hoje Pra quem não sabe Ele nada mais é Do que a formalização Dos games Que se tornaram Esports profissionais E a galera que joga sério O negócio tá sério Pra vocês terem uma ideia Este ano O League of Legends Já pré Colocou a final Do campeonato brasileiro Na arena do Palmeiras Na Allianz Arena Gigante né cara Por aí vocês tem noção De quantas pessoas Eles estão esperando Pra assistir ao vivo Fora que Só nos servidores De League of Legends Hoje em dia Por exemplo Hoje em dia Você tem uma média De 110 mil viewers Constante Então se você abrir o Twitch Agora Você procura a League of Legends Vai ter lá 110 mil Ele vai tá sempre no top Ele tá sempre no top E é o highlight eterno Eu não tô falando Do jogo em si Mas eu tô dizendo Que você tem ali World of Warcraft Você tem Street Fighter Você tem FIFA Hoje eu tô tem Evolve Você tem Você tem opção De fazer streaming Através do seu videogame Diretamente Hoje em dia Ou PC Porque o PC já é o mais clássico É o normal Mas os consoles fazem Os consoles hoje Num botão do Playstation 4 Você consegue fazer isso Então é uma parada Que cresceu Muito Eles estão profissionalizando Então hoje nós já temos Campeonatos Com premiações astronômicas Em dinheiro De FIFA Nós já temos Street Fighter Nós temos agora O The League of Legends Que ano passado Pagou 2 milhões Pro time campeão Nós temos o do Dota Que o ano passado Arrecadou o dinheiro Da premiação Com os viewers Conforme eles assinavam O direito de assistir Os jogos Eles colocaram isso Na premiação Atingiu o próximo A 5 milhões Então basicamente Eu só queria alertar vocês Que essa é uma realidade As pessoas hoje jogam Esses jogos Que estão nessa categoria De esportes E nem sabem O que você pode conseguir Se você for um bom jogador Por conta disso Então fica aí o alerta Para quem Eu sou recente aqui no canal Participei de dois vídeos anteriores Então para quem não sabe Eu também tenho o canal No Youtube próprio Só falando do The League of Legends No caso Então vou falar dele hoje Também faço transmissões ao vivo Tudo focado Para ajudar os jogadores Que querem aprender E se desenvolver Para quem sabe Atingir um dia Um time profissional Por que não? Por que não? Exatamente Então os links Vocês vão encontrar aí na descrição E nós vamos voltar a falar disso Conforme notícias a respeito Foram surgindo Aguardem também Que o Flins vai fazer Cobertura de eventos Pretendemos Então assim Já vão sabendo Que muita coisa Estaremos lá Estaremos lá Estaremos lá Estaremos lá Para cobrir sim O esporte Vai ser foco importante No Flins esse ano Também é legal comentar Que foi anunciado a semana Os World Coast Legends Exatamente Ah D&D Como tem que ser D&D Saudades do nosso Saudoso Baldur's Gate Foi saudoso Mas ele foi revivido no Steam Não há muito tempo Não faz muito tempo isso Ele foi revivido no Steam Para quem não conhece a série Baldur's Gate Esse jogo Ele é uma evolução Muito boa Do que foi o Baldur's Gate E Neverwinter Night É uma evolução sincera Uma evolução sincera E cara A gente viu o vídeo Para qualquer RPGista Como nós Teremos Cara Assim Eu já gosto Mas assim Puta Eu sou player agressivo Então assim Eu nunca jogo de mestre Mas olha que mostrou O jeito de você Mestrar uma mesa Para uma equipe co-op Que é tipo Não é montar uma dungeon E deixar Para os seus players Enfrentarem o desafio Que você criou O mestre tem interação É mestrar uma treta Tá ligado Oh cara Muito legal Muito legal Fora o co-op Quatro players Que assim É um jogo bem menor Do que o que a gente Está acostumado a citar aqui Em termos de produção E tudo mais Mas está Já está no hype Para a gente Que aqui é pessoal Sucesso Sucesso Garantido E isso a gente vai acompanhar Também Vocês vão sofrer com a gente Falando desse jogo Exatamente Porque esse tem tudo Para ser forte E se vocês não conhecem Dá tempo de vocês começarem A jogar RPG ainda Antes de conhecer Nunca é tarde D&D Next está aí Para provar que dá para jogar D&D Dá para jogar D&D Existe D&D depois da quarta de sábado A gente falou A gente falou Nas semanas passadas Do lançamento da PSN De todas as suas playstations Evita Suas coisas Na live Teve um joguinho Que ninguém deu muita bola Foi só para live Saiu lá free Só para live De graça Pelo menos Você ouvi É Tá lá free Fora o Warms Que eles deixaram de novo De graça Na live Tem um jogo Que chama IDARB Cara É muito legal Aquele lixo Porque ele é um lixo Mas ele é muito legal É um joguinho 8 bits Agressive De arena É tipo um futebol Com os negros pulando E chutando uma bola De energia E time contra É cara É demais É uma zoeira Sem fim Cara Tá aí ó Vocês vão ver Um gameplayzinho básico Eu recomendo a IDARB Só pela zoeira Vale a pena Só para dar risada Dar risada com os amigos Tentar fazer o seu hat trick É foda É difícil pra caralho E tá free Na live Por que não? Ótimo Ah não Jogo indie free Presta atenção Jogo indie free Na PSN e na live Baixa todos Baixa Por que não? Porque são jogos excelentes Que a gente nem sabe Que existem Aparecem lá E a gente acaba perdendo a oportunidade Por hoje Por hoje Pra semana Estamos Encerramos por aqui Se você gostou do vídeo Dá um like Compartilha Curta o nosso canal Nossa página no Facebook Instagram Twitter O site Estamos atualizando Sempre informações lá Espero que tenham gostado E até a próxima Falou Fala galera Bem-vindos ao Flins Você vai responder Agora fica descontado E essa semana No caso Nessa terça-feira Dia 10 de fevereiro Foi no final Eu gosto dele O Flins também recomenda Que você acompanhe os esportes O Flins não vai recomendar coisa Você muda de insert coin Pra Flins recomendar Flins recomenda Entre parênteses Games E o Pirril não apareceu aí O Pirril tá de boa É Mas as motos estão aí Filme forte Aí eu quero fazer mais pirril O que eu tenho? Eu só pago pra jogar jogo Que eu gosto Eu só compro jogo Ninguém tá me dando jogo Pra testar Eu tô comprando jogo Que eu gosto Eu tô resenhando Figura que eu compro Eu não tenho o que fazer Tô gastando dinheiro Pra gerar conteúdo Quase Tô gastando dinheiro Porque eu já ia gastar o dinheiro Mas eu tô gerando conteúdo Com esse dinheiro Eu tô gastando Bostola Gente Ele já mandou uns foda Lixo Lixo não é palavrão E é lixo Tá virando um anão Não, não Ele tá Aí não Não, cara Não, cara Yes Não, cara Não, cara Não, cara